Bom dia! Hora do café, gente! Agora está... vai começar o outono. Vai ficar um pouquinho mais fresco. E eu quero fazer uma faxina por cômodos. Eu faço assim, eu não limpo a casa, não faço um faxinão de uma vez. Gostaria muito, mas sem a ajuda é muito difícil, né, gente? Ainda mais como criança. Antes de começar o frio mesmo, eu quero fazer uma faxina por cômodos, né? Pegar tipo o quartinho da Isabela, tirar tudo do armário, organizar. Até porque tem que fazer já a troca de roupa de inverno, né? Primavera, verão pro inverno. Então, precisa assim dar uma organizada geral, né? E gota de café. Tô aqui com a Isabela, ela tá ali assistindo um desenho, já brincou, já passeamos. A rotina da manhã, né? E aí eu levo ela pra passear com a Julie. Ou no parquinho, ou na pracinha que tem aqui. Que aí dá pra ela correr e sair um pouco de casa. Depois eu passei lá na minha sogra. E ela vai almoçar hoje com a gente. Comigo e com a Isabela, porque o papai tá trabalhando. E ele almoça por lá mesmo. Então, essa é a nossa rotina da manhã. Eu vou tentar filmar um pouquinho ela aqui. Minha sogra não tem problema com isso de filmar. Ela vai fazer nhoque. Nhoque de grão de bico. Será que vai dar bom? Na verdade, ela já fez. Ela vai só cozinhar. E aí eu vou mostrar pra vocês e contar se deu certo. Se é bom mesmo. Então é isso. Eu vim aqui só mesmo pra bater um papinho com vocês. Porque quase não faço isso. Tô gostando muito, gente, da reciprocidade, sabe? De eu estar aqui falando e ter alguém me escutando. E me dando um retorno por meio dos comentários aqui embaixo. Eu respondo todos com muito carinho. Assim, às vezes eu fico até meio emocionada. Porque, querendo ou não, são pessoas novas que estão entrando na vida da gente. E a gente fica muito feliz, lógico. Recebe de coração o carinho de vocês, tá? Tem gente que me pergunta... Como é que você faz quando recebe um comentário negativo, uma coisa assim. E, lógico, eu entrei nessa empreitada com a maturidade. Sabendo que nem todo mundo vai nos apoiar. E que muita gente vai nos criticar. Porque, né? As pessoas têm sempre alguma coisa pra falar. E nem sempre são coisas boas. Ainda eu não tive essa experiência, graças a Deus. Mas, se tiver também, não tem problema. Não vai me afetar. Acredito que não vai me afetar tanto. Justamente por eu saber. Já entrei nisso ciente de que nem tudo são flores. Então, não me deixe levar por isso. Eu fico muito feliz quando eu recebo o carinho de vocês. Mas, se tiver comentários negativos, eu vou relevar. Não tem problema. Pode me julgar pela aparência. Do jeito que eu primi minha filha. Do que eu como. Do que eu visto. Não tem problema. Eu sou o que sou. E sou feliz assim. Tá bom? Então é isso. Chega de papo. Daqui a pouquinho, minha sogra vem aqui pra almoçar com a gente. E eu vou mostrar pra vocês o nhoque de grão de bico. Que é que se fala tchete. Chega de papo. You're honey like a fit in the beehive The bees are buzzing and tizzy fit And they're stingin' but I'm singin' like a fool Cause you're as sweet as a banana split You're sticky like a hippie in the summer You're like syrup in the slushy tray I won't touch you and I'm a bad relief Cause I believe I can't get away You knew that I never knew But you are crazy I'm dobrando as roupinhas dela, ela tá ali brincando Ela é muito colaborativa, assim Me deixa fazer as coisas de casa, sabe? Só mesmo quando eu tô lavando o banheiro Que às vezes ela, né? Curiosidade, quer tapete e uso de produtos faltos Então, aí dá um pouquinho de trabalho E é uma tarefa que eu tenho que fazer quando ela tá dormindo Ou quando ela não tá em casa Mas pro resto é muito tranquilo fazer as coisas com ela Gente, olha o que ela tem na mão O gorgonzola Olha que lindo A gente vai fazer o nhoque de tchete Nhoque de tchete Com ricorta e gorgonzola de molho Ela mistura a gorgonzola aqui no meio com a ricota Agora ela vai colocar o leite Um pouquinho de leite Umas duas colheres de manteiga E agora a gente vai deixar derreter tudo Pra virar um molhinho pro macarrão Olha o que ela trouxe pro meu marido Eu não me lembro de ter assaggiado Então é um molho de tomate com especiarias E com azeite E azeitona Tá aqui pra quem quiser saber Ele é temperado já É uma especialidade Eu nunca experimentei O que você está, Isa? Nenã? Ela fez, gente É artesanal É foi ela mesmo que fez Só que colocou no saquinho Pra congelar Esse aqui é uma grão de bico em Brasília Grão de bico É por ela que fez É fato, ieri? Se vira, será no fato Esse aqui é o meu papo 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 Nenão aqui de grão de bico, gente Primeira vez também A água já fervendo Com sal Quanto e um minuto? Pelo menos? Nuda E a sua me gira Como eu vengo na gala? Ah, sim Ela joga lá E como a água já está fervendo Assim que eles começarem a subir Já está pronta É muito rápido Muito rápido mesmo Prontinho Está prontinho a papo Agora vamos experimentar Alguns momentos depois O meninzinho já está Com o pecinho pra dormir O maridão acabou de chegar Do serviço Porque eu estou começando a editar um vídeo aqui Pra vocês E vou finalizar O vídeo Eu nem vou ter que ir depois Porque a gente almoçou A hora de almoço é coeriria Com a neném Até que faz ela comer E tudo Então eu nem me lembro de pegar A câmera pra ligar Pra gravar pra vocês Mas é isso Então eu vou finalizar o vídeo por aqui Até porque não vamos fazer mais nada Hoje de tarde E no máximo Levar a Isabela pra passear E espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar esse dia Esse dia aí com a gente Um big beijo E fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau Tchau